Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Ar Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão e eu a Thaís e nós estamos construindo. Sejam bem-vindos a mais um resumo aqui da nossa semana de obras. E gente, pensa numa alegria, porque a gente tá realmente finalizando toda a colocação de pisos aqui do andar de cima. Mas não vamos falar muito não, já vamos virar a câmera, gente, porque nossa casa já tá muito diferente. Gente, e olha como que tá aqui o nosso quarto, a nossa suíte. Já tá com o piso todo colocado, aí vocês acham que é só aqui, não é? Não, vou entrar, depois ó, depois eu vou explicar o que é isso aqui, eu vou voltar aqui fora pra mostrar. Mas ó, closet também já tá fazendo, inclusive o André estava fazendo ali hoje, por isso que tá sujo ainda. Mas daqui a pouco a gente já vai limpar, né amor? Com a gente, na verdade tem que tirar aquelas travinhas laranjas ainda. E daqui a pouco a gente entra ali na parte do banheirinho, que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, gente. Vocês não sabem o terror que é fazer banheiro. Vocês me dão 10 quartos pra colocar piso que eu vou dando risada. Mas se falar que tem um banheiro, eu já começo a suar. É bem mais difícil? Por causa da caída? Não, é, é, é um bicho de sete cabeças e tem que cortar ralinho e encaixa ralinho e tem que dar altura de cano. Nossa gente, vocês não tem ideia. É bem mais difícil, né? Não sei se é porque é o primeiro banheiro que eu tô pegando pra sentar piso e aí tem essa dificuldade, esse susto ou se realmente todo banheiro é difícil. Então gente, profissionais da área que tem experiência, deixem aqui nos comentários se realmente o banheiro é um bicho de sete cabeças ou eu tô sofrendo à toa e não é tanto assim, é só porque eu ainda não tenho tanta experiência. Porque olha, tô sofrendo. Depois eu mostro pra vocês. E falando em banheiro, gente, vamos ver se dá pra ver aqui, porque agora tá ficando escuro já. Aqui pra dentro. E pode pisar aqui? Pode, pode. Ó gente, essa sujeira a gente já vai limpar. Bom, e tá aqui o banheiro que o Anderson começou hoje, ele é o nosso profissional, né? E uma coisa que a gente até mostrou no Instagram essa semana, que é muito importante, é que a gente fez a impermeabilização do banheiro, gente, antes de colocar o piso, né? Então, deixa eu pisar aqui pra conseguir mostrar pra vocês. Isso. Aqui você começou a colocar o piso, né? E vou voltar aqui onde tá mais claro que a gente consegue ver o piso, gente. E aí, o que vocês estão achando? Me fala se vocês estão achando esse piso escuro. Uma seguidora falou do Instagram que parece que tá ficando escuro. Se o Anderson continua gostando dele. Afinal, pra quem não sabe, foi o Anderson que escolheu. Pera aí que você já fala se tá gostando ou não. Eu vou terminar de mostrar aqui, ó, gente. Mezanino já tá pronto. Os nossos dois quartos todinhos, ó. Aqui essa parte do mezanino. O escritório também. Olha como já tá tudo bonito. Deixa eu virar pra cá pra ver se dá pra pegar a casa toda, ó. Daqui pra lá. Opa! Daqui pra lá. E, gente, é tudo assim mesmo, tá? A gente não vai colocar soleira nesses cômodos aqui. Só no banheiro. Vou mostrar esses dois quartos, ó. O quarto, por enquanto, que não é de ninguém. E aqui o quarto das meninas. A gente tá organizando algumas coisas aqui. Alguns materiais. E vou virar aqui e perguntar pra quem escolheu o piso, né? Vamos lá pra suíte que tá mais clarinho, ó. Pra quem escolheu o piso antes de ir pra suíte, hein? Aqui, gente, tá o banheiro que eu impermeabilizei ontem. Eu mesma fiz a impermeabilização. Não vou chegar mais perto. Porque, ó, aqui o Anderson colocou hoje aquela parte de recorte, hein? Não, eu vou passar aqui, ó. Dá pra passar nesse daqui? Dá pra passar nesse daqui, então, ó. Tá sujinho aqui. Dá sujinho jogar massa que eles jogaram, né? Mas aí depois eu vou limpar com cuidado pra não rasgar a mão. Tá aí, ó. Todo o banheiro bem impermeabilizado. A gente já tinha subido as paredes aqui antes, né? De colocar o revestimento, então a gente subiu essa impermeabilização. E aqui tá em todo o banheiro, gente, ó. Daqui dá pra ver lá pra fora. E, gente, aqui no banheiro também vai ser o mesmo piso, tá? Todo esse andar de cima, a gente resolveu colocar o mesmo piso. Agora deixa eu pisar no piso certo aqui. E vamos lá conversar com o Anderson pra ver o que ele tá achando. Agora que você escolheu o piso, o que você tá achando? Na verdade, não fui eu que escolheu o piso. Eu gostei do piso e foi pra votação no Instagram. Então, por maioria de votos no Instagram, eu ganhei. E aí a gente colocou esse piso. Mas então, ao meu lado, existe 51% dos nossos seguidores, tá? Então, não foi isso aí ou não? Metade do nosso público aqui também escolheu junto comigo. Foi uma votação bem acirrada, né, amor? Porque o que eu queria era um pouquinho mais claro que isso. Pra mim, gente, pra mim, pro meu gosto, eu acho um pouco escuro do que eu queria. Não que ele seja escuro. Ele é uma madeira média. Combina muito com cimento queimado, enfim. Fiquei vendo umas inspirações pra poder combinar com ele. E ele é bonito. Só que pro meu gosto, eu queria um pouquinho mais claro. Na verdade, gente, não é que o que a Thais gostou era um pouquinho mais claro que esse. Esse aqui é um tom mais amarronzado, sabe? O que a Thais gostou era um tom mais cinza. Sabe? Uma madeira mais cinza. E foi por isso que, na verdade, eu disse pra ela que eu não havia gostado tanto. Porque eu não achei que a luz cinza tem tanta vida na madeira. E isso é bem de gosto mesmo. Eu não gosto muito do madeira mais puxado pro cinza. Eu gosto do madeira, assim, num tom mais marrom mesmo. Mas um tom mais bege. Eu acho que traz um pouco mais de conforto. E era isso que eu queria quando eu escolhi esse piso. E realmente, gente, eu não tenho o que falar. Eu tô amando. Eu gostei dele na loja. E agora, sentado, eu tô gostando mais ainda. Tá mais bonito do que eu esperava que ficaria. E, sei lá, eu acho que eu também duvidei um pouco da minha capacidade de ir sentando o piso. Eu pensei que eu também não conseguiria sentar assim tão bem quanto tá ficando. Então, eu tô muito feliz, gente. Tanto com o resultado como com o piso. E pra quem acompanhou o diário da semana passada, ainda não decidimos qual rodapé vamos colocar, né? Se vai ser o embutido, ou vai ser o de moldura. Ou a gente vai embutir um na cor branca. Ainda não decidimos. Logo que decidir, a gente vai voltar. Bom, acho que é só isso, né, amor? Só isso não, né, pô? Foi piso pra caramba. Tem muito piso. E a gente já começou também a limpar aqui fora. Isso, aqui a nossa varanda. Porque logo a gente vai passar mais uma mão de impermeabilizante e começar a sentar o piso também. E isso aqui, ó, já ia me esquecer de explicar pro pessoal o que que é isso daqui, ó. A nossa muretinha. Você quer explicar? Vem cá. Não vai explicar. Gente, essa muretinha aqui é o seguinte. Bom, pra vocês entenderem por que tem essa mureta, vocês vão precisar olhar pra essa varanda. Essa varanda aqui, ó, toda essa varanda, deixa eu mostrar daqui pra cá. Ela não existia no nosso projeto. A gente alterou. Aqui tudo era um telhado. E a nossa varanda, vamos supor, vinha mais ou menos só até aqui. Era bem pouquinho mesmo. Toda essa parte aqui, ó, toda essa parte do telhado. E o que que aconteceu? Quando decidimos fazer a varanda, a gente já tinha batido a laje e precisava dar um desnível enorme. Qual era o tamanho da talisca se a gente fosse dar um desnível correto aqui? Ah, seria em torno aí de uns 10 centímetros só de talisca. Ou seja, a gente tinha que fazer um enchimento dessa altura. Claro que pra quem nos acompanha há um certo tempo, sabe que a gente achou uma solução há muito tempo atrás. Que foi o enchimento leve com argila expandida. Que não trouxe nenhuma sobrecarga aqui pra laje. Muito pelo contrário, a laje está extremamente leve por conta disso. E a gente fez esse enchimento e uma capinha mínima de contrapiso que a gente já deveria fazer de um jeito ou de outro, né? E isso garantiu com que a gente tivesse a caída necessária de acordo com a norma. Porém, aqui fora ficou mais alto do que lá dentro, gente. Isso não pode acontecer de forma alguma. Mas, em alguns casos, quando acontece, a solução é criar uma barreira que a água não consiga ultrapassar. E é exatamente isso que fizemos. Uma paredinha, onde ainda iremos impermeabilizar também. Se a gente ver, aqui dentro está mais baixo do que aqui fora. Então, essa paredinha aqui vai fazer a contenção da água e vai guiar a água pro caminho certo ao invés de permitir que a água entre aqui. Claro que não vai ser só essa altura. Aqui ainda vamos regularizar e ainda vai ter uma soleirinha. Então, vamos dizer que vai chegar mais ou menos nessa altura aqui. O suficiente pra que não entre água na nossa casa, né? Porque isso também seria um grande estrago, um grande prejuízo. Mas, não tivemos outra alternativa. Era isso ou ficar sem a varanda, gente? E, ó, sinceramente, a varanda aqui pra mim, ó, ali o sol tá se pondo já, né? Ó lá. É um dos meus cômodos favoritos. Tenho certeza que eu vou usar aqui super. A gente quer colocar alguma coisinha ali no cancinho, pra, de repente, ler um livro, tomar um café, enfim. Ou realmente usar esse espaço. Eu tenho certeza que eu vou usar muito porque essa hora, ó, vem esse pôr do sol e eu sempre subo aqui pra ficar olhando. Inclusive, uma grande vantagem do sobrado é a vista, né? É, gente. Então, resumindo, a gente tinha uma opção. Ou a gente fazer essa mureta ou abrir a mão da varanda. E eu acho que eu prefiro ultrapassar ali a mureta pra sair na varanda do que não ter... Eu também. A varanda. Bom, gente, esse foi o resumo aqui da nossa semana de obras. Se vocês gostaram, deixem o like porque isso nos ajuda muito a continuar produzindo conteúdos semanais pra vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal que tá aqui embaixo. Porque toda semana lançamos dois vídeos novos falando sobre obras. E já aproveita e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo. E não se esqueçam também, gente, de seguir a gente lá no Instagram, arrobalar.cabral, porque lá a gente tem atualização diária da obra. Vocês acompanham a gente de pertinho. Gente, um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.